Então, aquela parada que a gente estava discutindo, vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Butch. Dá uma olhada nos Reapers, saca? Não, esquiso. Não faço a menor ideia. Por que você não desenha pra mim? Até parece, palhaço. Não esquece, eu tô me arriscando aqui. Eu não quero me arrepender. Enfim, logo eu entro em contato. Enquanto isso, arranje alguma coisa útil pra fazer no acampamento. Prova que o Iron Mike acertou pra variar. Tá bom, beleza. Você que sabe. Você que manda. Desligo. Aí, Sanjuan. Onde você tá, irmão? Tô aqui, esquiso. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Aí, por mim, tudo bem. Só tô fazendo o que eu posso pra ajudar o seu irmão. Aquele assunto que a gente falou, vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é. Tá falando da fronteira com os Reapers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagabundos chamam, rodar pela estrada, agora seria uma boa hora pra isso, sacou? Sim, pesquiso. Como sempre, eu saquei. Desligo. Agora sim. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Como eu entro lá, não tem energia para variar. Há uma passagem para o telhado? Tchau. 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 Eu preciso disso. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Combustível. Acho que já deu. Isso. Agora vai rolar o caralho. Isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Isso. Até aqui, enfim. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Até aqui. Cala essa boca. Não sobrou muita munição. Beleza. Tchau. 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 O rejetor da Nero. Não, não esteve. Moits, é isso que tem nessa parada? Outro microgravador. Senhor, temos um problema. Estamos cheios de problemas, Jonathan. Do qual você tá falando? Tem mais um trem chegando rápido. Avisa essas pessoas pra recuar. Recuar. Chama o comando no rádio. Não temos mais espaço. Eu disse precisamos de mais uma cruz de retroescavadeiras. Ou vamos ter que fechar esse lugar. Senhor, você não entendeu. Tem o cu que não. Aqueles putos em Portland, não me ouvem. Eu disse pra eles que não temos mais espaço aqui. Tem engarrafamentos até em Farwell. Todas as camas daqui até Shemuth estão cheias de gente sangrando pelos olhos. O trem, ninguém responde. O que você tá falando, caralho? O rádio, ninguém responde, caralho. Anda, anda. Ah, meu Deus! Não! Não! Cuidado! 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 Bom, parece que não vai ter trens num futuro próximo, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda. Prontinho. 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 O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?